Eu parei na invernada, na fazenda água fria Pra descansar a boiada até o raiar do dia Os peões da comitiva que nesta tarde folgavam Foram todos pra cidade comprar o que precisavam Eu deitei na minha rede procurando descansar Mas nesta hora pensei que o mundo ia desabar Uma briga de cachorro assustou a zebusada Eu fiquei desnorteado vendo o esturo da boiada Mas naquilo eu avistei um campeiro na invernada Estalando seu chicote e gritando com a boiada Ele reúne o meu gado sem perder uma só vez Serviço de seis peões ele sozinho me fez Puxei da minha carteira pra pagar o bom campeiro Mas por nada nesse mundo ele quis o meu dinheiro Sorrindo muito contente me disse o bom cavaleiro Não me esqueça que você foi meu melhor companheiro Suas costas meu amigo ainda deve estar gelada Do dia que me levou pra derradeira morada Dizendo estas palavras o misterioso peão Riscou o rosto na espora e partiu acenando a mão Por incrível que pareça não perdi a minha calma Lá mesmo acendi uma vela e recei pra sua alma Aquela noite eu dormi feliz a noite inteirinha Sonhando com as cruezas do saudoso Ferreirinha João Matias e Tião Goiano aqui no programa Acerta em Festa Ô porra rapaz Tornado Quanto tempo rapaz? O que é que é isso? Foi uma boa nós ter voltado aqui novamente O povo voltar a ver nós na televisão Então o pessoal pergunta aqui Cadê o João Matias e o Tião Goiano? Eu falei rapaz não sei O povo sumiu e desabandonou nós Mas nós estamos aí de novo né João? Os compromissos vão aumentando cada vez mais A gente vai ficando idoso e o cargo vai ficando pesado cada vez mais Mas graças a Deus a gente está por aqui de novo É uma honra muito grande estar aqui nesse programa A gente já não é a primeira nem a segunda nem a terceira vez né Isso Pra nós é uma honra né João Matias? Isso Nós já fizemos muita festa boa né João? Fizemos bastante De panelada pra cima nós estamos acostumados né É quantas vezes nós fizemos a festa de certão em festa e você ia lá fazer Isso aqui é um cozinheiro de mão cheia de primeira qualidade Aqui é viola, caçarola e tudo misturado Tudo entendo um pouco Telefone de contato pra achar o João Matias e o Tião Goiano? Meu telefone é 96475512 Eu? Meu 992020771 Aí Tião Goiano Fica tudo junto né Fica tudo pertinho Um avisa pro outro também E nós faz ouvir também né no dedão Então Eu quero falar pessoal que mora em outra cidade Que assiste o programa Certão em Festa através do site www.certãoemfesta.com.br Pra assistir o nosso programa Os últimos 5 programas ficam postados na internet Você pode assistir o programa na íntegra Agora se você quiser ver dupla por cantor por cantor Dupla por duplas Você vai lá no vídeo Aí você acessa o vídeo e você escolhe o nome do cantor E tem mais de 3.500 vídeos pra você assistir Aqui no Certão em Festa Passamos aí os 11 milhões de acessos Graças a Deus Graças as duplas que aqui Vem participar do nosso programa E graças a você internauta Que tá aí ligadinho Vendo o programa Certão em Festa Nosso carinhoso abraço Nosso muito obrigado E mais uma moda com eles João Matias e Tião Goiano